salve gente vídeo rapidex tudo certinho com vocês minha vizinha veio aqui me gritando tinha uma cobra gigante lá na casa dela e aí onde é que essa bichinha tava ela tava dentro do galinheiro tinha muitos pintinhos lá mas não era para comer os pintinhos como ela costuma armazenar milho dá muitos roedores então aqui a gente tem muito rato silvestre e essa bichinha ela descobriu que tinha um lugar lá para ela ter o alimento dela garantido sem muito esforço e aí ficou habitando ali naquele lugar aí a minha vizinha me pediu para dar fim nela gente é a segunda vez que eu cruzo com essa serpente provavelmente ela vai me abocanhar aqui porque é o meu segundo contato com ela eu peguei ela guardei ali num vasilhame até separar aqui o celular e o tripé para fazer o vídeo para vocês esse bicho é um dos bichos mais magníficos que eu já tive contato isso aqui gente é uma jiboia arco-íris porque arco-íris quando o sol bate na nessas escamas o acho que se chama iridescência alguma coisa assim que é a o reflexo da luz na verdade né que ele lembra muito a do arco-íris então quando essa serpente a luz do sol bate sobre as escamas dela eu não sei se dá para ver no celular gente mas é lindo demais eu aqui estou vendo só com a luz que está incidindo aqui sobre as escamas dela gente essa é uma das serpentes mais tranquilas mais tranquilas que provavelmente ela vai me abocanhar aqui porque ela é totalmente silvestre não teve contato ainda com o ser humano uma serpente dessa num viveiro especializado chega aí a seis mil e quinhentos sete mil reais por causa dessa beleza exótica dela então é um é um pet assim fantástico porque das jiboias tem vídeo aqui no canal tem um jiboia aqui de quase três metros né que que eu peguei lá no tocantins é das jiboias essa é é uma das mais tranquilas para você criar em casa desde que adquirida como eu sempre falei aqui né legalmente pelo viveiro credenciado certinho é eu não sei se vocês estão vendo né esses anéis me lembra um pouquinho a sucuri né então talvez quando você cruze com ela no mato você pensa assim nossa é um sucuri não mas é uma jiboia uma das mais lindas que a natureza trouxe para a gente é e aí deixar esse vídeo para vocês e aí pedir caso esse bichinho apareça na propriedade de vocês não matem esse bichinho esse bichinho vocês viram que ela me deu um bote esse bichinho é totalmente inofensivo para gente o que o que pode acontecer justamente isso ela pica a gente mas vai ser meramente a ação mecânica então depois disso a gente vai lavar ali com água e sabão mas ela não oferece risco algum para gente porque ela não possui peçonha certo gente então por favor não matem esse bichinho fantástico espero que vocês tenham gostado do vídeo forte abraço para vocês